Por frente, alguém alinhava, o povo do Deus, era limpo de nada, só tinha esperança e o povo a estrada em tudo. Também sou teu povo, Senhor, que sou necessário, somente a tua graça, que mudança nem mais nada. Também sou teu povo, Senhor, que sou necessário, somente a tua graça, que mudança nem mais nada. Também sou teu povo, Senhor, que sou necessário, somente a tua graça, que mudança nem mais nada. Amém.